Qual é a força de um intelectual? A esquerda sempre se gabou de ter bons intelectuais ao seu lado. Desde os mais pífios e bobocas, como por exemplo, tipos como Emir Sader, Márcia Tiburi, até mesmo o João Willis se diz um intelectual. Mas a esquerda tem, claro, intelectuais de grande calibre, como o David Harvey e o próprio Antônio Negri, hoje são os grandes intelectuais da esquerda. Eles tiveram Gramsci, tiveram até o próprio Stalin, que foi um grande estrategista. Se gabam do próprio Karl Marx, se gabam do Engels, se gabam de tantos outros maravilhosos que eles usam para cavar e desenvolver as suas estratégias. Se gabam dos intelectuais da nova esquerda, como o Foucault, se gabam, por exemplo, do famoso Jürgen Habermas, se gabam do Marcuse, de Horkheimer, de Georg Lukács e toda a cambada da esquerda. Mas quando aqueles que não concordam com eles, que necessariamente não são direitistas, mas que simplesmente são opositores da esquerda e não coadunam com o pensamento da esquerda, aparecem em cena, pronto, aí está um problema, porque nós temos políticos que ouvem intelectuais. A esquerda, a mídia, está todo mundo chorando, o próprio Sadenberg, o pessoal da Globo News, ontem eu assisti de novo a pífia, pífia o jornalismo daquele pessoal, triste, porque Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, indicou, pelo menos indiretamente, dois ministros para o governo de Jair Bolsonaro. É verdade, o Olavo de Carvalho é o grande intelectual da direita brasileira. Ele, segundo o mesmo, criou esta porra. O fato, ele é o grande mentor dessa história toda, porque ele conseguiu quebrar o gelo, ele foi o navio quebrar gelo da intelectualidade da esquerda, ele quebrou a censura dos livros conservadores, e fez um trabalho que eu acho que ninguém mais poderia ter feito. E os jornais não conseguem mais esconder o professor Olavo. Assim foram algumas notícias. Bolsonaro acolhe indicado por Olavo de Carvalho para Ministério da Educação. O governo de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, o guru autodidata de Bolsonaro. Olavo de Carvalho critica Escola Sem Partido. Olavo, o ideólogo. Olavo arremata dois ministérios na Black Friday de Bolsonaro. O guru de Bolsonaro reforça a crítica à Escola Sem Partido. O olavismo passou da piada à doutrina oficial do governo. Olavo de Carvalho dava orientação profissional de astrologia. Indicado para educação, é simpático à monarquia, ao golpe anti-PT e ex-marxista, escolhido por Olavo de Carvalho. Estas são algumas notícias que a esquerda, que a grande mídia, não está podendo mais barrar. Porque, assim como disse o próprio Olavo de Carvalho, ele é irresistível. Será que o professor Olavo é realmente irresistível? Ele só se torna resistível para aqueles que veem o nome conservador e acham que é uma espécie de radiação que vai te contaminar e fazer mal para você. E para aqueles que leem já com a mente fechada, não vai interessar em nada. Mas se você estiver disposto a conhecer de verdade, estiver disposto a buscar a verdade, eu lhe garanto, ele é mesmo irresistível. O intelectual tem tanta força que praticamente sozinho, claro que tiveram outras pessoas, o próprio ministro da Educação, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, é uma delas, que conseguiu quebrar a hegemonia da esquerda aqui no Brasil. Usando uma linguagem absolutamente coloquial, fazendo uso de palavrões, sendo desrespeitoso muitas vezes com a mídia e com aqueles que jamais respeitaram a consciência das pessoas, a moral popular, a vontade popular e mentiram e enganaram durante anos, escondendo coisas, por exemplo, como o Foro de São Paulo. O professor Olavo de Carvalho merecia mesmo ter influência em ministérios. Não só porque ele é um grande intelectual, mas porque isso é uma espécie de coroamento de todo o trabalho que ele vem fazendo e dando o seu sangue pelo Brasil, ainda que more desde 2005, acho, nos Estados Unidos. Esta é a força do intelectual. Nós devemos de fato agradecer o professor Olavo de Carvalho porque pela sua influência é que nós não estamos chegando a um estado quase enlouque... Não, de fato é enlouquecedor mesmo, da Venezuela. Não sei se vocês sabem, mas a Venezuela começou a implantar uma espécie de cartão social. Que foi uma ideia de Hugo Chávez que pegou o seu ministro, levou lá para a China para aprender como os chineses implantavam o controle social naquele país. Não sei se vocês sabem, hoje os chineses têm uma coisa chamada crédito social que baseado no seu comportamento social, tudo mapeado e registrado pelo governo, você tem benefícios ou então deixa de ter benefícios e às vezes até é punido pelo governo conforme o seu comportamento social lá na China. Parece-me que são mais de 200 milhões de câmeras que controlam a população. E Hugo Chávez viu essa coisa maravilhosa, mandou seus ministros, obviamente quando ainda era vivo, porque a Miriam Leitão, eu acho que não vai psicografar esse mandato do Hugo Chávez do outro mundo ou do inferno. E aí mandou um pessoal lá para a China para aprender como se faz o controle social. E a Venezuela agora está implantando isso. Na verdade já implantou em quase metade da população. São 18 milhões de pessoas hoje na Venezuela que usam o tal do cartão social. Essa notícia na verdade saiu no site Reuters, que é um famoso site de furos de reportagem, etc. no dia 14 de novembro. E foi replicada pela revista Época, que é da Globo, no dia 23 de novembro agora. Com o seguinte título, como uma gigante chinesa, uma empresa, está ajudando a Venezuela a adotar um sistema de controle social. É chamado Cartão Pátria. Toda a tecnologia foi exportada da China para a Venezuela. A Venezuela está comprando esse sistema para controlar a sua população. Eu vou explicar rapidinho para vocês como funciona. Para vocês terem uma ideia, o cartão passou a reunir informações pessoais do tipo, o quanto você ganha, os dados da sua família, o histórico médico de cada membro da sua família, até a sua presença e as suas ações nas redes sociais. Talvez a coisa mais importante desse cartão é que ele mapeia se você votou e aonde você votou. E aí, um governo totalitário, ditatorial, como o de Hugo Chaves e agora de Nicolás Maduro, pode ter certeza se você participa ou não do processo democrático de voto. Veja só, o negócio é tão mefistofélico, tão diabólico, que o governo oferece prêmios financeiros para, por exemplo, cidadãos que cumprirem, abre aspas, deveres cívicos, como votar. Vejam só, o estado que está a coisa e como nós temos que agradecer a pessoas como o Lava de Carvalho, como essa gente ingrata da mídia não consegue reconhecer os benefícios que um bom intelectual pode trazer para a vida privada de cada um. Olha só, o acesso a benefícios públicos, como cestas básicas, serviços de saúde ou pensões, deverá ser condicionado à posse deste cartão, deste cartão pátria. E ainda, em uma entrevista à agência Reuters, o tal do Anthony Daquin relata à empresa que apresentou a elas um tipo de cartão que poderia ser rastreado por meio de radiofrequência, ou seja, não basta a empresa saber aonde você votou, se você votou, os dados da sua família, os dados médicos, quem são os membros da sua família, todas as informações das suas redes sociais, eles ainda vão saber aonde você está no momento exato, ao vivo. Segundo esse próprio Anthony Daquin, a tecnologia que a empresa chinesa ZTE passou para a Venezuela envolvia um sistema de recompensas e punições como banir cidadãos do transporte público de acordo com sua conduta. Daquin diz ter sofrido agressões físicas e ameaças ao se opor à continuidade do projeto. Deixou a Venezuela em 2009 e vive nos Estados Unidos desde então. Veja só, este tipo de situação é que faz com que a gente tenha que ser agradecido a pessoas como Olavo de Carvalho. Sim, ele é excêntrico, sim, ele não está nos moldes do jornalismo comum, mas é justamente por não estar nos moldes do jornalismo comum e nem, vamos dizer, de um típico filósofo como a gente imagina, um cara pedante como, por exemplo, Emir Sader ou mesmo a Márcia Tiburi, que nem filósofa é, é que ele conseguiu romper a barreira cultural. Então, mesmo que você não conheça as suas obras, você precisa reconhecer o papel fundamental que ele teve de não transformar a gente, por exemplo, em ratos de laboratório de governos ditatoriais. Professor Olavo, muito obrigado. Se você é agradecido ao professor Olavo de Carvalho, deixe aqui nos comentários também, vamos mostrar a nossa gratidão a ele. Olha, se você quiser, na nossa Black Friday, na livraria que vai até o dia 26 de novembro, eu estou aqui colocando no link na descrição alguns kits para você poder conhecer melhor o pensamento do Olavo de Carvalho. De livros de artigos que o professor escreveu, que faz uma coletânea de artigos, até mesmo os seus livros mais específicos sobre filosofia. Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se, isso é importante para você receber as notificações do vídeo e também ajuda o canal a crescer e ganhar cada vez mais relevância. Eu sou gratíssimo a você que já é inscrito no canal, assine o sininho e... Orra, porra!